E em Governador Valadares, outro assassinato que foge completamente de qualquer explicação humana. Na madrugada de hoje, quatro homens partiram para cima de um outro por causa de uma disputa de lugar para dormir no meio da rua. Maicon Feliciano, de 31 anos, acabou morrendo próximo ao mercado municipal no centro da cidade. As marcas de violência mancharam as calçadas das ruas próximas à região do mercado municipal de Governador Valadares, onde o crime aconteceu. O sangue no chinelo da vítima indica tamanha brutalidade. Maicon Feliciano, de 31 anos, foi assassinado com um golpe de faca no peito. Tudo foi registrado por volta de 13h30 da manhã. A confusão começou exatamente neste ponto da rua Bárbara Eleodora. São três suspeitos envolvidos no homicídio e um outro que furtou a mochila da vítima durante a briga. Segundo o boletim de ocorrência, um dos homens segurou Maicon Feliciano pelo braço, enquanto o outro o esfaqueou no peito. Por meio de câmeras de olho vivo, a polícia conseguiu identificar o autor do golpe e quem imobilizou o homem que morreu. O que motivou a briga foi uma disputa por um lugar na rua para dormir. A vítima não morreu no local em que foi esfaqueada. Observe essa imagem do circuito interno de segurança de um comércio. A facada foi na rua Bárbara Eleodora, mas o homem consegue acessar a rua José Luiz Nogueira. Ele caminha até cair no chão. Veja novamente por este ângulo. De maneira impressionante, a vítima consegue forças para se levantar. Anda mais 10 metros e morre em frente a uma árvore na esquina com a rua Israel Pinheiro. A polícia civil iniciará uma investigação sobre o caso. Dos quatro apontados como suspeitos, dois são irmãos. Um é menor de idade e tem 16 anos. Todos são conhecidos pela polícia por acumularem passagem na ficha criminal. Conforme o registro policial, o adolescente tentou enganar os militares e disse que foi ele o responsável por segurar a vítima durante o assassinato. O objetivo era livrar o irmão, que tem 18 anos, da prisão. Mas as imagens do olho vivo desmentem a versão contada por ele. Tchau, tchau.